Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes gerações, diferentes práticas. Hoje temos uma presença ilustre ali do outro lado da câmera, como todos os nossos presentes até agora foram ilustres. E para manter a tradição, eu queria pedir a nossa convidada para se apresentar, por favor. Obrigada, Rafa, pelo convite. Acho super importante o projeto que você está fazendo, se articulando, um modo de documentar e de ter também uma conversa um pouco mais íntima, já que você, como pesquisador, tem revirado a vida dos colegas curadoras e curadores, como eu já sei que você fez com a minha. Então, eu acho que é um modo também de a gente entrar na vida e na carreira, na vida profissional dos nossos colegas de um modo um pouco menos formal, diria, né? E trazendo algum tipo de reflexão que ficou para trás. Então, meu nome é Janine Lima, eu sou baiana, eu nasci na cidade chamada Mundo Novo. E que fica a 315, 30 quilômetros de Salvador. É uma região que é mais entrechapada, então não é uma região litorânea. E eu, há alguns anos, vim desenvolvendo uma pesquisa como curadora independente, crítica e pesquisadora, que passa por pensar aí as práticas curatoriais dentro da arte contemporânea, a minha perspectiva antirracista, anticolonial ou decolonial, assim como a gente quiser chamar. E, desde então, eu tenho pensado, acho que dois pilares que são centrais nas coisas que eu tenho feito, que é, primeiro, a gente pensar a educação, então processos de formação, como a gente consegue criar as condições para que os artistas e os curadores e pesquisadores que tenham também trabalhando em perspectiva anticolonial ou decolonial consigam acessar esses espaços de disputa de narrativa e também de produção dentro do sistema de trabalho. E, ao mesmo tempo, também venho pensando como que a gente consegue registrar e documentar essa história. Então, os meus projetos todos, eles passam muito por essas questões e também acho que por um lugar enviesado para pensar o espaço e a linguagem. Eu acho que são coisas que são contundentes quando a gente olha para a própria história da arte afro-brasileira e quando a gente busca uma compreensão melhor sobre o que é essa prática no contemporâneo. Então, dentro de alguns projetos que eu fiz, tem aí o Afro Transcendence, o Afro-T, que foi um projeto, é ou foi um projeto de educação radical para a formação de artistas, o Valor do Festival Internacional da Imagem, a Residência Plus Afro-T, que aconteceu em 2019 em Munique, na Alemanha. Recentemente estou fazendo a exposição Os Dias Antes da Quebra no Pervo Satélite, que foi uma exposição digital, minha primeira exposição digital, e também faço parte do time curatorial da terceira edição de frestas, treinador de artes do SESC São Paulo, junto com o Thiago de Paula e Beatriz Lemos. Muito que bem, Diane. Ótimo. Primeiramente, agradeço o seu tempo e disponibilidade e interesse estar aqui nessa conversa. Vamos começar do começo, né? Você, como falou agora, nasceu em um mundo novo e você é muito criança, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estouqueei da sua vida. Você foi morar em Salvador. E fez uma graduação em Comunicação Design, né? Então, eu queria te perguntar, assim, o que te levou a fazer design? E já queria, inserindo essa pergunta, como é que foram algumas dessas suas primeiras experiências profissionais e coletivas com design também? Porque pesquisando, eu pude encontrar referência ao Redesign, que é um evento de design no Norte e Nordeste que você organizou. E pude encontrar referência também ao de Malicuia, né? Que é um coletivo de produção de moda, de consultoria. E eu não sabia, de nenhuma forma, dessa sua relação com a moda. Então, eu queria, enfim, que você contasse pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Eu tenho uma formação bem peculiar, mas também me parece ser uma formação... Quando eu vejo a geração de meninas pretas hoje acontecendo, eu acho que me enxergo muito nessa geração de pessoas de 17, 18 anos, que é quando eu entro na faculdade com 18, eu fui com 19, não me lembro. Não, acho que eu entro na faculdade com 18. Ah, não me lembro. Sou péssima com essas coisas. Mas eu acho que tem algo ali que vai me despertar em relação a buscar uma universidade, uma faculdade que fosse mais ligada às humanas e às próprias artes, que eu acho que conversa muito com o meu próprio lastro familiar. Então, essa é a minha experiência desde a infância em Mundo Novo, numa família preta. Então, meu avô, ele era baterista. Meu bisavô, ele tocava tumba. Meu tio tocava trompete. Ele era o maestro da orquestra sinfônica da minha cidade. Minha mãe, desde muito nova, ela sempre estimulou a gente em atividades dentro da cidade que eram teatrais, públicas, apresentações, música. Muita leitura, a gente sempre leu muito. Minha mãe é funcionária pública, bancária. Também dos movimentos sociais, sindicalista. Do partido do PCdoB. Então, eu acho que eu construí uma trajetória infantil muito conectada com estímulos criativos. E eu acho que isso forjou um desejo, depois, na fase adulta, por buscar um espaço onde eu pudesse me desenvolver profissionalmente nessa direção. Só que a gente sabe que a gente vive numa cidade como a cidade de Salvador, que ela tem problemas estruturais muito profundos quando a gente pensa a própria juventude. O que é que se faz com essa juventude? Como que essa juventude consegue alcançar o mercado de trabalho, sobretudo dentro do campo da cultura? E, a partir disso, eu percebi que era preciso, primeiro, adentrar dentro de um espaço mais político e crítico. E, segundo, eu acho que também pensar como que eu poderia me manter, viver profissionalmente. E aí, acho que tem essas duas experiências que você citou para mim que são muito importantes, que eu fazia parte de um grupo de estudantes na minha época. E eu sempre brinco que eu digo que eu fui a geração tombamento da minha época, que era de vários estudantes de design de todas as universidades. Então, nessa época, eu já estava estudando a Helena Bubardi, já estava estudando o Manuel Quirino, eu já estava estudando o próprio movimento, o que foi, por exemplo, a relação do MAM Bahia com o surgimento do design no Brasil e qual que era esse projeto político que estava por trás dessa industrialização do país e um possível apagamento de toda a produção de artefatos, sobretudo do Nordeste do Brasil. Então, a gente passou a racializar e ter um debate de classe sobre o que era esse fazer do design, né? E eu acho que eu sempre me situei muito dentro de uma perspectiva política do que era essa produção do design e da imagem, né? Dos artefatos e da imagem. Então, a minha entrada dentro do mundo das artes, ela vem através do olhar pelo artefato, né? O que eu acho que talvez, às vezes, difere um pouco da formação dos meus colegas. E aí a gente criou, enfim, eu acho que eu tinha 18 anos, 19 talvez, esse evento que, na verdade, ele era um evento nacional, que sempre acontecia, tinha várias edições, e a gente ficou responsável por criar a edição Norte e Nordeste. E foi incrível, assim, era gente do Brasil inteiro, em Salvador, na Escola de Belas Artes. E naquele momento, foi um momento que a gente tinha um debate muito dentro da universidade, então todo mundo achava, inclusive, que eu estudava na UFBA, mas eu não estudava na UFBA, mas eu vivia dentro da UFBA, dentro das salas da UFBA, e a gente conseguiu produzir, a partir dali, um lugar muito crítico sobre o que a gente estava fazendo enquanto jovens, muito jovens, dentro da universidade. Então, essa conexão com o movimento social e com o movimento estudantil me levou a essas reflexões que depois vão gerar esse outro projeto, como você citou, de Malicuia, que é um projeto, assim, muito querido. Eu era muito jovem e a gente... percebeu que não haveria forma de atuar também na cidade, em termos financeiros, porque todo mundo precisava se manter, a gente não era filho de ninguém que tinha sobrenome que ia nos levar a lugar nenhum. Então, porque aqui em Salvador as coisas se dão assim, no balcão, como a gente diz. E daí a gente criou uma empresa, então eu comecei a empreender muito novo. Eu sempre tive um tínio estratégico muito grande para pensar as relações mais de negociação e, sei lá, algo de diplomacia. E daí a gente tinha... A gente montou esse negócio que durou quatro anos. Eu acho que foi o tempo da faculdade, mais ou menos, né? E com essa empresa a gente aprendeu muito sobre o que era o mercado, o mercado, as diferenças entre o que era o mercado de publicidade, o que era o mercado de arte, o que era o mercado do design. A gente se frustrou com as coisas que a gente encontrou pelo caminho, obviamente, e em algum momento a gente entendeu, né? O momento que a gente estava muito bem situadas dentro da cidade, enquanto uma referência no que a gente estava fazendo, a gente entendeu que a gente não queria mais. Então, acho que para todo mundo dessa época tem uma surpresa como o projeto acabou, porque, inclusive, a gente fez uma edição, a gente fez duas edições de uma exposição de arte que acontecia nessa casa, que na época não tinha esse boom do que é o centro da cidade hoje. Então, a gente tinha uma sede que era na frente do MAM e a gente fazia intervenções artísticas, inclusive com o GIA, na época, a gente chegou a pensar em bolar alguma coisa. Então, a gente tinha uma intimidade muito grande com a cena local e também com a cena da música local. Então, a cena do sound system, a cena desse próprio reggae, essa Bahia Jamaica, que é muito possuente na cidade. Então, a gente era umas pessoas jovens que estavam fazendo coisas que faziam parte de uma cultura jovem da cidade na época. Então, foi um momento onde eu descubro a cidade, onde eu descubro o centro da cidade, onde eu descubro essa Salvador Preta. E acho que tudo isso nos levou depois a encerrar o projeto e cada um a buscar o que, de fato, se identificava em termos de, talvez, um pensamento mais político, um pensamento mais para o futuro mesmo. Entendi. Não, achei interessante pensar a sua relação, né? Porque quando eu comecei a buscar, eu encontrei muitas coisas sobre moda e sobre design também. E daí eu fiquei curioso em entender, Diane, como é que foi essa passagem, depois de Malikoi, se eu entendi corretamente, para você criar o No Brasil. Porque eu acho que tem uma coisa, na sua prática, e nesse momento de pandemia, eu tenho ficado bem reflexiva sobre isso, que é que você me parece que, desde esse começo, eu usava muito na internet, né? Não só no Brasil, mas também no Afro Transcendence, né? O Afro T. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre isso, porque o No Brasil é um website super interessante, com vídeos, tudo compartilhado online, eu já era associado a uma conta no Instagram, a um Facebook, e é interessante ver como que esse seu lugar, como você, na época, chamava, né? Diretora criativa do projeto, tem uma relação, claro, com escolha, com curadoria, e tem uma relação com virtual. Então, eu adoraria que você falasse um pouquinho sobre o No Brasil, e como que do No Brasil, se eu entendi corretamente, nasceu o Afro T também. Perfeito. Isso mesmo. Pois é, assim, eu sou de uma geração que viu a internet acontecer no país enquanto rede, enquanto o entendimento de rede social, né? Porque hoje a gente, pra muitas pessoas, internet significa rede social, e mais especificamente, significa Facebook e Instagram, porque ambas plataformas fazem pacotes com companhias telefônicas, e as pessoas, às vezes, só têm acesso à internet via essas plataformas. Então, eu vi nascer, quando eu fiz a minha primeira conta do Facebook, lá atrás, ela ainda era por convite. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. É, e ninguém habitava aquele lugar. Aquele lugar era, assim, inóspito. Todo mundo estava no oculte, e na rua. Então, eu acho que eu fui de uma geração anterior que viu nascer a internet, mas, ao mesmo tempo, não usufruiu, naquele momento lá atrás, do que a internet promove hoje, em termos de a gente encontrar os nossos pares, da gente se comunicar, e de todo um estabelecimento de uma utopia dos anos 90 da internet, né? Que é o que faz ela hoje ser esse canal, hoje, que nos possibilita criar tanta intimidade. Então, eu tinha uma questão muito forte com a cidade, com o território, e a internet me possibilitou entender essa diáspora. E isso, eu sempre me refiro, neste momento da minha vida, a duas pessoas muito importantes, que foi Jaime Sodré, inclusive, um grande historiador, ativista, assim, uma pessoa muito querida, que foi meu professor na universidade, uma das grandes referências negras da cidade, e o Jaime foi meu professor na universidade, então, eu comecei a entender uma Bahia Preta a partir do Jaime, e também através de Goli Guerreiro, quando ela vai lançar a primeira, segunda e terceira diáspora. Isso lá, ó, três livros que a Goli já, Goli é uma antropóloga, e ela participou, inclusive, do primeiro Afrotê. Ambos participaram do primeiro Afrotê. O Jaime foi convidado, ele teve um problema de saúde na época, não pôde ir, e a filha dele, que também é uma macota, aqui num terreiro, aqui no Engenho Velho da Federação, e também designer, e também articuladora e produtora cultural, ela foi no lugar dele, foi incrível essa nossa transmissão de conhecimento ali ao vivo. Mas a Goli, na época, já tinha lançado online os três livros, e foi quando encontrei os livros da Goli, o primeiro, o segundo e o terceiro diáspora, lá atrás. Então, perceber essa relação da conectividade, da virtualidade, e dessa produção de conhecimento no Atlântico, eu acho que foi a semente aí que me trouxe um olhar muito crítico sobre quem éramos nós em Salvador, naquela época, fazendo as coisas que a gente estava fazendo. E, antigamente, se hoje a gente já consegue estabelecer críticas tão contundentes ao mundo que a gente vive, naquele tempo era pior ainda, porque era massiva a presença de pessoas brancas, era massiva a presença de pessoas do sul e sudeste do país. Então, assim, a gente ficava aqui fazendo mil coisas que nunca chegavam em canto nenhum, que a gente não tinha visibilidade nenhuma. A gente, enfim, era, sobre isso, eu sempre tive uma crítica muito forte, e isso eu acho que está comigo até hoje quando eu penso que é preciso descentralizar essas narrativas do país e entender essa pluralidade que é esse país continental. Então, eu acho que isso tudo me fez ter o desejo de construir um espaço que fosse um espaço possível, então ele teria que ser virtual, onde essas reflexões e essas pessoas, elas pudessem se encontrar e elas pudessem, de algum modo, se expressar dentro das suas próprias memórias, e das suas próprias histórias. Então, eu acho que daí surge, eu acho que eu faço esse pulo para o No Brasil e naquela época, eu acho que foi muito interessante porque o No Brasil, ele também cresceu, ele foi um projeto que me levou para muitos lugares e me fez conhecer muitas pessoas, acho que foi importante para o meu amadurecimento profissional, só que em algum momento eu entendi ali que essa minha, eu tinha uma necessidade muito grande de ter um projeto que depois eu ia frotar, que pensasse esse campo da educação, que pensasse esse campo da formação e ao qual na época eu sempre nomeei como um espaço de aprendizagem coletiva, onde a gente criasse comunidades temporárias e eu pudesse trazer um pouco dessas referências que eu tinha e que estavam em sua maior parte descentralizadas de São Paulo, nessa época eu já estava morando em São Paulo, e entender aquilo como um espaço de referência, de história, através da oralidade, através da sexualidade. como criar esse espaço onde a gente pudesse se encontrar, trocar e aprender e criar. Eu acho que era, essencialmente, isso que o Era Afro Transcendente depois virou esse programa de educação e de imersão em processos de criação com foco em pensar, debater e discutir arte afro-brasileira. E eu acho que esse projeto foi muito importante também pela ruptura institucional que ele provocou na época. Então, foi um projeto que ele foi apoiado pelo Red Bull Station, que era um lugar também massivamente branco. Eu sempre brinco que o Red Bull nunca tinha visto tanta gente preta antes, e é verdade. Depois da gente, só mesmo o lançamento do Racionais MC, que dava a volta ali ao redor. E foram, assim, dois anos de encontros que eu acho que mudaram a minha vida e eu acho que também ouso dizer a vida de muitas pessoas que passaram por lá. Então, Dalton Paula foi da primeira turma do Afro em 2015, Aline Mota, Caxial Vitorino Brasileiro, Rodrigo Bueno, Mário Lopes, Nara Couto, Josiara, Rincón Sapiência. Então, assim, era uma galera... Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. Mas era muita gente, porque cada... a edição tinha 20 pessoas, sempre 20, 21, algo assim. Então, foi também um momento onde eu me conectei com muitos artistas que alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia. E, desde lá, a gente vem aí tecendo relações e construindo essas trocas, né? A partir de uma ideia que, para mim, hoje se transformou quase como num conceito, né? Eu acho que o Afro está dentro de tudo que eu faço hoje. De um modo ou de outro, ele permanece. Então, para mim, foi muito... até muito bom você perguntar, porque é um projeto que eu tenho olhado um pouco para trás e entendido o quanto que ele foi importante na minha trajetória, assim, em termos históricos, em termos referenciais, em termos de aprendizado. Eu acho que, de fato, foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz. Não, e é bacana porque é interessante ver que tem, claro, você falou do No Brasil, essa relação com a internet. o Afrotê tinha esses vídeos também pensando diferentes artistas, assim como no Brasil também tinha. Mas eu acho interessante pensar como tinha essa interseção entre o virtual e gerar um espaço de encontro, né? Que é uma coisa que interessa não só você, como a muitas curadoras e curadoras que eu tenho entrevistado. Por exemplo, a Camila Nunes, Florianópolis, para ela, muitas vezes, o pensar curadoria é pensar encontro. É uma interseção entre curadoria, educação, estar junto. E acho que é louco pensar como também a internet possibilita encontros como o nosso aqui agora falando, mas ela também possibilita, sei lá, uma chamada aberta que tenham pessoas que você nunca viu na vida e, de repente, vão passar contigo duas semanas em São Paulo. Então, tem uma coisa que acho que é bacana, sim. Agora, prosseguindo aqui, eu queria, já que você falou dessa mudança para São Paulo, eu queria só te perguntar, porque você fez um mestrado na PUC de São Paulo, né? Você fez esse mestrado tem esse título ótimo, né? Fazer sentido para fazer sentir ressignificação de um corpo negro. Então, eu queria te perguntar o que te levou um pouco a mudar para São Paulo, assim, e fazer esse mestrado na PUC. E, claro, como você muitas vezes fala nos textos, às vezes a gente trocou também, sobre esse fato de ser uma mulher negra nordestina, né? Como que foi essa passagem, essa presença, essa mudança para São Paulo. E aí, aproveitar e perguntar também sobre o Diálogos Ausentes, que é esse projeto também de, enfim, seminários, de vídeos, e aí sim, de uma exposição, no sentido careta do termo, do Itaú Cultural. E aí, perguntar também se foi nesse momento, se foi a partir desse momento que você começou a se apresentar enquanto curadora ou se outras pessoas começaram a te apontar e falar, Diane Lima, vírgula, curadora, entendeu? Sim. Só queria retomar aqui essa coisa da virtualidade que você falou e dos vídeos, porque, de fato, eu acho que uma froteira muito importante para a gente pensar o documento e o registro. Então, do Afroteiro de 2015, a gente saiu com uma websérie. Essa websérie tem pessoas como, por exemplo, Sidney Amaral, a própria Goli Guerreiro que eu falei, o Paulo Nazaré, Moisés Patrício, enfim, Mestre TC, Mãe Bete de Oxum. tem uma série de pessoas que passaram pelo projeto como mentores, palestrantes e que estão nessa websérie. Então, acho que é uma oportunidade também aqui de falar, porque eu falo muito pouco dessa websérie, então, acho que é um momento legal das pessoas assistirem. Em 2016, a gente fez também um filme que foi o Tempo de Cura, dirigido, a websérie foi dirigida pela Yasmin Tainá e o filme Tempo de Cura foi dirigido pela Ana Paula Matias. E em Tempo de Cura, a gente tem uma linha narrativa completamente não linear guiada pela voz de Macota Valdina Pinto, que também nos deixou ano passado. Acho que o Macota nos deixou ano passado. Então, eu acho que esse desejo de encontro com essas pessoas e com as pessoas que eu não conhecia, acho que foi o que me fez ir para São Paulo. Eu tinha certeza que lá eu ia conseguir fazer algumas coisas que eu desejava muito e que talvez na cidade, talvez, eu acho que naquela cidade fosse possível realizar. Daí, depois, você perguntou sobre a PUC, né? Eu me perdi um pouco na sua pergunta. Aí, depois, você perguntou sobre a PUC. Então, a PUC, eu tinha já planejado que eu queria vir para São Paulo fazer o mestrado e então a PUC, eu acho que foi uma oportunidade que eu tive de mergulhar, talvez, no que hoje é a minha pesquisa de modo mais objetivo. Então, na pesquisa, eu fiz uma análise sobre como que os estereótipos raciais, eles eram construídos através da arte e como que os artistas contemporâneos estavam rompendo com esses estereótipos. Lembrando que eu estava na semiótica francesa, então, eu tinha uma carga de ferramentas e de teoria muito complexa e eu brinco que a minha banca disse, você fez um doutorado, você não fez um mestrado, porque eu tive toda uma parte de teoria crítica, racial, tinha o meu objeto e tinha a semiótica. Então, eu acho que ali também foi uma oportunidade de entender um pouco melhor o que tinha disponível para análise em termos de linguagem, em termos de estrutura, em termos de teoria, em termos do que a teoria de significação pode nos dar como ferramenta de análise e também desconstruí-la dentro dela mesma. Então, eu acho que foi uma experiência que me colocou em contato com muitas referências e eu acho que também do ponto de vista pessoal me levou a poder também elaborar em termos de memória o que era a minha presença dentro da universidade. segundo alguns colegas e, enfim, professores, talvez o primeiro mestrado em semiótica da PUC a abordar a arte afro-brasileira, a abordar a racialidade daquele modo como eu fiz. Então, eu acho que também como toda a nossa passagem pelas estruturas universitárias foi também um espaço de muita violência, assim, indireta, direta, então, muito aprendizado, muita violência e eu acho que a gente carrega um foco com isso em tudo que a gente faz depois. E sobre ser curadora, eu acho que eu parti de uma compreensão do que era a minha função. Então, isso aconteceu desde o Afrotê. Na verdade, desde o meu Brasil eu já entendia que havia ali uma função de curadoria e eu acho que dentro do espaço, é muito interessante, porque hoje a gente está aí debatendo a virtualidade do modo como a gente está, mas naquele tempo a virtualidade era um lugar muito vulgar. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas era um espaço muito vulgar. Então, eu entendi que havia ali naquele ato de pesquisar, selecionar, organizar, reunir, exibir uma forma de pensar uma prática curatorial. Eu acho que isso se adensou ainda mais no Afrotê e é o que me faz também hoje ser muito feliz de também ter começado dentro de um projeto de educação. Eu acho que essa é uma uma certa intimidade que as mulheres negras, as pessoas pretas têm em começar dentro do espaço da arte contemporânea das artes visuais a partir da educação e dos processos de formação. Então, eu acho que isso cria algo na minha trajetória que é muito importante para mim hoje e que eu acho que se consolida nas coisas que eu também quero fazer para frente. Acho que eu respondi? Não, respondeu, mas aí só para voltar numa coisa que eu tenho essa péssima tendência de mandar um bololô de perguntas numa coisa só, desculpa. Não faça isso! Mas aí só para te perguntar sobre uma experiência específica que é o Diálogos Ausentes no Itaú. Ah, super! Eu acho que é muito bacana porque primeiro se trabalhou com Rosana Paulino, né? Eu que imagino que tenha sido uma experiência ímpar nesse sentido. E vendo os vídeos do Itaú, tem um vídeo que você fala uma frase muito boa porque eu vi todos os vídeos que você aparece no YouTube. Você é muito perigoso, criatura, Deus é mais! Mas tem um vídeo no Itaú que você fala que esse evento, o Diálogos Ausentes e o fato de ser assinado por você, pela Rosana, e o fato de ser uma programação só com artistas negros, você fala que era importante, eu anotei aqui, sair da representação e entrar na ordem da performance. Eu achei uma expressão muito boa. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia, porque eu acho que isso surge também junto com essa reflexão que, infelizmente, é muito recente no Brasil, infelizmente, porque você deveria ter décadas e décadas de reflexões sobre isso, que é sobre a presença das mulheres curadoras negras, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu achei legal na sua fala e você fala em muitos dos vídeos que você aparece. Sim. O Diálogos, eu acho que ele foi um projeto muito, eu acho que primeiro é um projeto, uma exposição que marca historicamente um aumento da história da arte afro-brasileira, é um projeto que surge a partir de um caso de racismo dentro do itaocultural, numa peça de teatro e há uma manifestação pública, há uma intervenção pública, sobretudo dentro da internet, solicitando que a instituição se posicionasse em relação àquele blackface. Então, foi um caso de blackface numa peça do itaocultural. E logo após isso, eles começam a refletir e a pensar sobre quais seriam as estratégias que eles adotariam, foi criado um comitê de questões raciais e logo em seguida eles me convidaram para poder mediar e junto com eles procurarem, organizarem esse programa que durou um ano e meio, foi 2016 e 2017. E no fim de cada edição, no fim de cada ano, a gente fez uma exposição homônima que tinha o mesmo nome, Diálogos Ausentes, e uma aconteceu no Itaocultural, em São Paulo, e a outra aconteceu no Rio de Janeiro, no Galpão Vela Maré. E eu acho ali que o Diálogos Ausentes foi uma oportunidade de eu articular alguns pensamentos sobre a própria curadoria e sobre a curadoria como ferramenta de visibilização das práticas artísticas que tem com a Ananizá brasileiras e tem um texto dessa época publicado logo depois da exposição no site do Itaú que fala sobre isso. Então, acho que é o momento onde eu vou conseguir me aprofundar um pouco sobre o que era essa função da curadoria em termos de uma relação com a autonomia e com o poder. E, em seguida, talvez, uma compreensão histórica sobre o que a gente tem em termos de linguagem, em termos de visualidade quando a gente fala de Marte Contemporânea que se quer denúncia, então, que usa esse poder de denunciação para falar sobre as problemáticas, para falar sobre os desafios, para falar de toda uma violência estrutural que a gente vive e depois entender também qual que é a curva que se faz em termos de linguagem para pensar para além de uma ideia de representação. daí eu acho que eu começo a efabular sobre essa ideia da performatividade, sobretudo com os estudos da performatividade sobre as distinções sexuais e de gênero e como que isso também performa na linguagem e no corpo. Então, esse é um assunto que muito me interessa hoje, inclusive, possivelmente, a raiz mais profunda da minha pesquisa que se encaminha para o doutorado e é o que eu tenho hoje também chamado de o nascimento da forma, que é pensar como que a gente consegue articular em termos de linguagem uma performatividade que nos ajuda a dizer sem explicar ou que nos ajuda a dizer através não de uma representação objetiva e literal sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente produz em ponto de sentido no mundo, mas como a gente consegue fazer isso de modo a envergar a linguagem e aí a gente tem mil ferramentas para fazer isso, eu acho que é o que a gente encontra em trabalhos que se pensam abstratos, trabalhos que são opacos, trabalhos que são porosos, oceânicos, monstruosos, são algumas palavras que eu tenho usado e que performam também a recusa sobre esse lugar que é dado ao corpo negro e a presença desse corpo negro dentro da arte contemporânea para a brasileira. então eu acho que o Diálogos foi o momento onde foi possível olhar para isso com um pouco mais de profundidade e eu acho que é sobre isso que eu tenho me interessado muito em observar como que a arte contemporânea ela consegue pelas ferramentas que foram construídas nos últimos 30 anos, 40 anos de ativismo e de movimento negro, de movimento social, como isso se reflete na arte e como isso se reflete na arte hoje, porque eu acho que algo importante de se lembrar é que a gente está sempre buscando estratégias de fuga que nos possibilite algum caminho de liberdade e de fruição cognitiva, então eu acho que eu consigo ver essa linha se desenhando da minha pesquisa de mestrado e isso dentro do AfroT e depois isso com o Diálogos e enfim, agora com as outras coisas que eu tenho feito. E são algumas questões que foi engraçado você falar aí sobre desenho e a linha e ter o seu lado um trabalho da Rebeca Carapiá, que eu acho que são coisas que interessam a ela também e é interessante que é um trabalho de uma artista afro-brasileira, mas um trabalho que por si só não está no campo da representação literal, digamos assim, de uma vivência afro-brasileira, digamos, então eu acho que é um bom exemplo nesse sentido que você estava comentando. Exatamente, exatamente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, Diane, que era um pouco assim, como que você também se sente fazendo projetos como esse, como Diálogos Ausentes, como AfroT, mas em instituições que não são instituições públicas, entende? Porque, claro, o Itaú é um banco, o Red Bull, como você falou, tem essa relação, enfim, com o energético, claro, como você acabou de falar, brincando super sério ao mesmo tempo, nunca viram tantas pessoas negras lá antes do projeto que você fez, então como é que você, porque acho interessante também o seu tráfego, assim, por diferentes instituições com diferentes perfis, alguns outros curadores atuantes em outras regiões do Brasil trabalham uma vida inteira em instituições públicas, digamos assim, e nunca tem essa, sei lá, oportunidade de pensar um projeto com algo como o Itaú por trás, assim, então como é que você se sente nesse lugar de fazer projetos com cunho que revisam, digamos assim, traumas da história do Brasil, mas algumas vezes de dentro de instituições como o Itaú, onde você fez o Agentes, por exemplo, né? Sim, 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 teve a gente também. Eu acho que esse é um desafio posto para muitos de nós hoje em dia, né? Pensar essa necessidade ou essa única opção que é ter que dialogar com as empresas, que é ter que dialogar diretamente com o capital. então, habitar essa contradição e sustentar esse paradoxo eu acho que é o que a gente consegue fazer e o que eu acho que a gente tem tentado fazer em termos de continuar existindo, continuar trabalhando e também observando sempre, eu acho que, para mim, algo muito importante, também o tipo de legitimação e o tipo de regime de verdade que essas instituições, muitas delas públicas, ou elas não públicas, mas que se representam como públicas, mas elas de fato são privadas e que também articulam um modo muito íntimo com colecionadores, com modos de financiamento que também passam pelas grandes empresas, mas elas passam talvez um pouco mais opacas e o quanto que isso nos coloca aí eu acho que num lugar de valor distinto, né? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de romantismo sobre a arte ou sobre o mercado de arte ou sobre o que a arte vai nos salvar ou que ela é melhor ou pior do que outras áreas. Eu acho que essa performance da arte contemporânea e da história da arte eu não compro. Eu acho que, obviamente, a gente precisa criar ferramentas, criar estratégias, mas eu acho que não tem ninguém ileso. Eu acho que ninguém passa ileso, a não ser se você for herdeiro. e que você não vem de algum lugar e você está fazendo alguma coisa ali porque você não precisa se preocupar em ganhar e pagar suas contas. Esse não é o meu caso. Então, eu acho que isso sempre me pressionou muito porque eu sempre me preocupei muito com isso, mas eu acho que eu tenho jogado um pouco com essa visibilidade, essa invisibilidade, essa opacidade. então, o que a gente entrega, o que a gente dá, qual é o mistério que a gente consegue estabelecer com esses espaços de modo que a gente consiga fazer as coisas e de modo que a gente continue existindo sem que a gente se corrompa para um lado ou para o outro. Eu acho que é muito significativo o modo como os museus no Brasil se articulam, como essa cadeia de valor desde a universidade às instituições culturais, ao mercado de arte, ele se articula e como a gente sempre tem fora dele. Então, eu acho que é muito fácil se fazer uma crítica deste lugar, resguardando os modos como esse sistema funciona, os modos como esse dinheiro ele é gerido e os modos também como que a própria arte contemporânea vai se relacionar com essas grandes empresas. Então, eu vejo um pouco assim. Sim, não, mas eu concordo absolutamente. Você falou que os ânimos que são ilesos são os herdeiros e é uma frase ótima. Você falou ainda pouco sobre a Bahia, esse tema que você usou do Balcão, enfim, e o Rio de Janeiro, as capitais do Brasil, ex-capitais do Brasil, Salvador, o Rio, enfim, também são cidades de herdeiros, de dinastias intelectuais, de dinastias, de empresários, enfim. Mas eu achei importante colocar essa pergunta. Daí, Diane, queria que você contasse um pouquinho como é que foram as experiências no Valongo, porque eu particularmente fui conhecer esse trabalho mais a fundo quando eu li a sua primeira edição do Valongo. Tem essa frase maravilhosa, o título, não me aguarde na retina, em 2018. Em 2019, teve a segunda edição com a Aston Afra, que tem um título muito bom também, o melhor da viagem é a espera. Queria te perguntar, porque também tem uma coisa interessante, eu pude ter o prazer em 2019, claro, que você me convidou lá, e acho que foi interessante, eu nunca tinha ido a Santos, por exemplo, e é interessante pensar que é o estado de São Paulo, não é a capital, então, claro, a gente não está querendo comparar Santos com uma outra cidade, por exemplo, Praiana, de um outro estado do Brasil, que não seja a capital, uma outra situação, mas é uma outra São Paulo, de certa maneira, também. E eu acho interessante como que é um trabalho brutal, assim, de organização, de curadoria, de agrupar pessoas, de residência, de convidados, seminários, de texto, etc., e como tem um caráter muito efêmero, são sete dias, mais ou menos, às vezes tem sete, cinco, se não me engano, então tem esse perfil de festival, que eu sinto, olhando a sua trajetória, que é uma coisa que, aparentemente, você não se incomoda e até gosta, comparando, por exemplo, com o Bernardo Mosqueira, que também tem o Solar do Abacaxi, tem um caráter mais efêmero, que a mim, particularmente, me dá uma dor, que eu adoro saber que a coisa vai ficar cinco meses, entendeu? Então, quando eu penso que é uma semana, eu lembro muito de experiência que eu tive com o festival de cinema, que é incrível, você junta ali todo mundo, mas depois tem uma melancolia, pra mim, quando acaba. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que é o Valongo pra você, que você segue organizando, mesmo nesse momento pandêmico, né? Eu acho, Rafa, assim, que, essa relação com a efemeridade, ela passa por uma questão muito política, assim, eu acho que eu tenho, o que eu tenho pensado muito é que, talvez, a batalha mais importante a ser feita é sobre permanência. Eu acho que a efemeridade nem sempre era uma opção, eu acho que, no meu caso, ela nunca foi uma opção. a efemeridade, tanto do ponto de vista da virtualidade e de não conseguir materializar isso fisicamente, seja num livro, então tem filme e tem websérie, seja no espaço físico, então tem um espaço virtual, ou seja, com um período um pouco mais dilatado no tempo, com a presença de um educativo, com a presença de escolas, com a presença de um programa público ativo, então eu acho que tudo isso passa pela condição que é ser mulher negra curadora nesse país e você querer ser isso e você poder ou não poder ser isso, né? Então, assim, eu acho que agora, desde dentro, e a gente sabe como as coisas funcionam, eu vejo o quanto que é perverso esse sistema de trabalho, né? O quanto que é difícil você acessar esses recursos, o quanto é difícil você conseguir gerar uma cadeia de valor sobre a sua pesquisa e sobre aquilo que você faz. Então, essa efemeridade, pra mim, ela passa muito por aí. Eu tenho pensado muito, inclusive, com muitos colegas, que é algo que me preocupa muito e que eu acho que se manifestou aí num dos últimos posts que eu fiz, que é Faço Crítica História da Arte Negra de Instagram, que também fala sobre essa efemeridade, que é sobre a dificuldade de, de fato, a gente conseguir documentar e registrar essa história. Então, me preocupa, eu acho que, não sei, esse período pandêmico, e todas as reflexões que isso tem trazido, tem me preocupado muito pensar o que foi feito até aqui e o que a gente consegue deixar registrado até aqui. Então, eu acho que vendo as estruturas um pouco mais de dentro, entendendo cada vez mais a perversidade de como o racismo ele se estrutura, ele estrutura as relações, ele estrutura as instituições, ele estrutura o nosso comportamento. Então, como que a gente consegue, de algum modo, fazer da memória também história, para que a outra geração não precise passar pela síndrome da primeira vez, como eu sempre brinco. quando a gente fez o Diálogos Ausentes, Rosane e eu, falou-se muito que ali talvez fosse a primeira exposição curada por duas mulheres negras na instituição desse porte no país. Eu estou falando de 2016, estou falando de nesse instante. Então, assim, a gente tem aí uma trajetória de exposições de arte contemporânea ou de arte afro-brasileira super curta nesse espaço de tempo que a gente está aqui hoje. Então, eu me preocupo muito sobre essa relação de a gente conseguir continuar produzindo em termos de educação e de formação e de economia de acesso e de restribuição desses acessos e, ao mesmo tempo, como a gente consegue ir documentando essa história. Porque eu acho que a afirmeiridade é uma característica nossa enquanto pessoas que não conseguem subir essas estruturas. Se a gente pensa que o racismo é estrutural e ele é estruturante, o que a gente tem, de fato, dificuldade é de criar uma permanência estrutural sobre as coisas que a gente faz, sobre as epistemes que a gente dialoga, sobre o nosso modo de ver o mundo e as nossas perspectivas. Eu estou falando aqui também de um modo muito bate-papo porque eu acho que eu optei por fazer uma conversa contigo menos planejada e menos estruturada nesse sentido, mas também porque eu acho que, como eu estava conversando com você antes, são coisas que eu venho dizendo e venho falando e venho organizando e cada vez mais com o desejo de também deixar isso um pouco mais organizado. E eu acho que essa efemeridade do Valongo me trouxe também muito esse desejo. E fazer o Valongo nos últimos dois anos foi uma experiência incrível. Eu pude ver alguns diagnósticos de muito perto. Então, coisas como por que a gente tem uma ausência de mulheres racializadas ou dissidentes tão pouca fazendo obras de larga dimensão? Eu estava trabalhando com escalas portuárias. Então, quando eu me dei conta daquele espaço que eu tinha ali para poder entrar em contato e eu fui em busca dessas pessoas, eu entendi também o porquê que não se podia, o porquê que não tinha essa produção disponível. Mulheres produzindo com materialidades que não fossem mais ligadas a materiais têxteis, que está muito condicionada a uma certa geografia do feminino, mulheres que trabalhassem com ferro, que trabalhassem com metal, que trabalhassem com cobre. Então, eu acho que o Valongo me proporcionou também entender algo que você perguntou sobre a ideia de representatividade. Quando, através de um festival que se objetivava pensar a imagem e vinha de um legado de pensar a imagem enquanto fotografia, eu vou entender que tipo de reprodução e de força generativa na direção de uma reprodutibilidade dessa imagem, da denúncia, estava sendo organizada no país. Então, me interessou também ali, a gente abre três editais, o festival nunca teve edital público, então a gente abre os editais, e um desses editais, ele era para, isso em 2018, ele pensava a ideia da performance, da ficção e da fotografia. Então, como a gente conseguia, através dessa performatividade da própria imagem, sair desse lugar representativo, que é o primeiro ensejo, quando eu, pessoa no mundo, desejosa de expressão e de enunciação, busco uma ferramenta para me expressar. Então, eu vou em busca daquilo que eu pertenço, daquilo que eu tenho identificação. E eu acho que tudo isso, obviamente, está aí mais circunscrito numa própria curva epistemológica muito mais ampla, pensada em pensamento radical negro, que se constitui nas Américas, que atravessa o Atlântico e que está aí também pensando sobre esses efeitos contemporâneos do neoliberalismo e do capital racial. Então, o quanto que a gente hoje, e aí essa pergunta que você faz também, se não havia um incômodo de estar trabalhando com essas empresas culturais, passa muito por isso também. O que a gente, desde dentro desse lugar, já que eles são as opções possíveis, o que a gente articulou como estratégia, como ferramenta para permanecer dentro e sempre fora? Então, eu acho que todas essas considerações, reflexões, elas estão dentro dos projetos curatoriais, tanto enquanto pensamento. Então, aí não me aguarde na retina, vem para falar sobre isso. No momento onde há uma outra visibilidade sobre esse corpo negro, nas redes sociais, na mídia, de modo geral, não me aguardar na retina e não esperar aquilo que você espera de uma pessoa negra, não esperar aquilo que você espera de uma mulher negra. Então, eu acho que foi como uma declaração que o Partido Curatorial surgiu e também como uma declaração que todos os artistas também tinham ali em alguma medida para apresentar. E no ano seguinte, o Melhor da Viagem à Demora, ele foi um projeto muito menor do que foi em 2018. Então, em 2018, no Valongo, a gente tinha mais de 50 artistas, a gente tinha seis exposições, a gente tinha um programa educativo imenso, mais de 20 palestras, mesas, seminários, festa, show da Xênia, show do Rico. Então, tinha um caráter de festival, de fato, muito maior do que foi em 2019. E eu acho que, em 2019, também, o projeto ganhou uma certa intimidade com o território. E o Melhor da Viagem à Demora justamente falava um pouco sobre como a gente podia coreografar esse deslocamento até Santos, que é o que você falou de nunca ter ido e foi. O que esse deslocamento também tinha a ver com uma certa memória, porque esse título, o Melhor da Viagem à Demora, ele me foi dito pela minha madrinha, sete meses antes, porque eu fui fazer a residência por Luísa Froteiro, que, ao fim, convidou dez artistas brasileiros para essa residência em Munique. E na hora de eu me despedir da minha madrinha, lá em Mundo Novo, ela me disse, filhinha, o Melhor da Viagem à Demora. E eu perguntei para ela o que era, aquilo que ela estava querendo dizer, e é óbvio que ela não ia me dizer o que aquilo queria dizer, porque aquilo ali era a performance pura, né? Ela, minha filha, vaza e vai descobrir você pelo caminho. E aí eu trouxe o Melhor da Viagem à Demora depois que eu fui entender o que era o Melhor da Viagem à Demora. Então tinha algo aí sobre essa colocação, o poder e a potência que existia dentro da linguagem proverbial como uma sentença muito curta que organiza e reúne conhecimento muito profundo, né? Então, convidei o Tiganá Santana que é um amigo, um parceiro e a gente já vem fazendo coisas desde o Afrotê para ele falar um pouco sobre a pesquisa dele. Enfim, você estava também a Kena, então acho que teve ali um momento muito interessante de pensar essa produção visual dentro da arte contemporânea a partir desses deslocamentos, desse conhecimento incorporado em comum, desses exercícios de linguagem que ultrapassavam os limites da representatividade e, sobretudo, pensando o território, né? e criando estratégias aí de redistribuição ao máximo que a gente sempre pôde. Agora, já que você tocou nesse assunto do... Enfim, eu perguntei, você comentou agora dos títulos, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do texto para você e da escrita. Porque eu acho, claro, primeiro que eu acho que seus títulos me parecem muito bem pensados, assim, eu acho que o menor que a viagem demora... me acordou quatro horas da manhã... Não, mas eu quero dizer assim, não são títulos, mesmo títulos do seu mestrado, não são títulos que têm aquele acadêmiquez, digamos assim, né? Eu acho que, por exemplo, muitas vezes uma frase numa conversa pode virar um título e eu estou falando isso sim, porque eu e várias pessoas próximas compartilham um pouco disso, acho que isso aproxima mais o público até e acho que tem um dado interessante que é, são títulos que por si só projetos criam na cabeça de cada um uma imagem mental diferente. Quando eu li a primeira vez o menor da viagem demora, eu fiquei pensando, sei lá, em alguma viagem, em alguma demora nesse sentido. Mas eu acho que quando você escreve, por exemplo, esse título que você publicou da importância da prática curatorial na perspectiva decolonial das mulheres negras, é um título que me parece sempre, e se me corrisse eu falo besteira, tem um pé entre uma escrita que parece mais acadêmica e um pé numa escrita que parece mais, não vou falar anti-acadêmica, mas parece às vezes por vezes mais ficcional, digamos assim. Ou seja, e acho interessante também com alguns textos seus, inclusive o mestrado, tem uma parte, claro, você escreve, mas você também vai citando autoras e autores, então uma coisa entre a sua voz, entre aspas, e uma maneira de inserir a voz do outro. Então acho que isso tem um zinzabe que é interessante. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual que é a importância da produção textual para você e não só a produção textual, mas a capacidade também de organizar publicações de textos, né? Eu agradeço demais por essa pergunta, porque isso tem sido algo cada vez mais importante para mim, pensar a minha escrita enquanto uma performance. Eu entendo muito essa... Eu tenho uma necessidade de articular o pensamento a partir de uma experiência muito em primeira pessoa. e eu tenho um... Assim, muito intuitivo também buscar um modo muito subjuntivo de falar, menos imperativo e mais subjuntivo de falar. Então, é aí que as palavras elas ganham talvez um pouco mais de A, como diz a própria Rebeca, no trabalho dela como colocar nas palavras. Eu acho que as palavras elas ganham um pouco mais de liberdade e eu, de fato, acredito muito na poesia. Assim, eu acredito na poiesi, eu acredito que há dentro desse modo de dizer, de se expressar, uma forma menos categórica de falar sobre as pessoas. Então, quando eu falo sobre o que é uma prática em perspectiva decolonial como aquela que também performa na estrutura, eu falo também dos modos como a gente pensa a exibição, as políticas de exposição e como que a gente consegue desde dentro, desde a estrutura, criar um tipo de ruptura naquilo que a gente tem como um legado ocidental. Então, eu acho que a escrita ela me ajuda muito nesse sentido e os títulos, para mim, eles são, assim, muito importantes porque eu tenho uma prática de escrita muito constante. Então, muitas das coisas que eu escrevo, elas estão, assim, arquivadas e documentadas nas minhas notas. Muitas vezes, elas não são. Então, por exemplo, Não é Guarde na Retina, ela não foi um título. Ela foi um conjunto de, sei lá, 15 poesias que eu escrevi e depois eu voltei, depois eu falei, será que tem alguma coisa lá que sirva como título? Porque eu precisava arranjar um título. E eu tinha um texto, mas eu não tinha um título. E eu voltei para lá e, assim, essa prática, exatamente como você disse, mais crítica, ela se completa com uma escrita mais ficcional, é fabulativa e mais poética. Isso, para mim, assim, é muito importante, de fato, no trabalho, porque eu acho que isso me leva para uma certa forma. E isso me interessa muito, assim, pensar a forma, pensar os modos, pensar a sintaxe, pensar a estrutura, porque eu acho que em termos de conteúdo, em termos daquilo que a gente preenche, às vezes a gente tende a cair numa certa superficialidade do pensamento. E eu acho que eu sempre fico muito desejosa de pensar a expressão talvez de forma um pouco mais radical. Então, a escrita, ela me ajuda muito e eu tenho pensado muito sobre ela, sobre como organizá-la, sobre o que significa isso. É muito bom trabalhar com os colegas, porque eu acho que cada um tem um modo de fazer e de escrever. E o Fred Moten até falou uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, que quando você trabalha em grupo, é preciso ter consciência que vai se perder qualquer recurso estilístico. Então, é muito interessante você ver o quanto quando você está fazendo um projeto sozinha, você tem um total domínio da forma como você vai apresentar aquilo para o mundo e quando você está em coletivo, você precisa negociar isso com outras pessoas e outros modos de dizer e outros modos de fazer. Então, acho que é isso. Mas eu... que bom que você notou isso. Eu acho que como alguém que foi lá, fez o trabalho e dever de casa, buscou, estudou e fez essa estaquiação toda que você fez, eu acho que é uma coisa que para mim é muito importante, de verdade. a esquiveta quando isso apresenta. E aí eu tenho a impressão, Diane, só recaminhando aqui para o nosso final, que isso também é uma coisa que desemboca na sua maneira de usar uma rede social específica que é o Instagram. A gente estava falando antes, então, já comentou sobre essa postagem que você escreveu faço crítica à história da arte negra do Instagram, então fundo preto, as letras brancas e desde ali de dezembro de 2017 você vai sistematicamente postando frases. Às vezes, sabe, corta com uma foto sua, com uma foto de um projeto, mas tem quase que uma expectativa do tipo, ah, a Diane postou uma frase nova e aí no post geralmente você fala sobre essa frase. Então, desde ali eu percebia também que, claro, até respondendo e pensando junto contigo nessa ideia de fazer crítica de Instagram, digamos assim, como você escreveu, eu acho que é pensar um pouco como que o Instagram também pode ser um lugar de produção de conhecimento, também pode ser um lugar de documentação, né? Então, eu acho que é uma... Enfim, é uma plataforma também muito recente, né? Assim, fazem de repensar também esse lugar muito... Que alguém até comentou, muito colonial do livro, da materialidade do livro, do livro que é caro, do livro que é da taxa e é 150 reais, entendeu? Enfim, não sei, só pensando junto porque eu senti pela sua fala agora e senti ali também que essa relação com a escrita e com a documentação dessa escrita, ou seja, como que isso é disseminado, como que isso vira um lugar de pesquisa também é uma coisa que me parece ser importante pra você no momento, né? Sim, sim. Fala, pode falar. É, nada, deixa eu responder porque antes que você faça uma outra pergunta é bomba. Eu acho que eu talvez esteja passando por um processo de revisão do que eu já fiz. Sei. e isso me leva a ter o desejo de escrever isso de outros modos também, porque essa efemeridade que você falou ela está presente, né? Em vários momentos dos projetos que eu fiz e hoje eu também tenho uma certa consciência do que se tornou esse espaço das redes sociais, um espaço que é seteado, um espaço que é completamente enfim, tem tudo aquilo que a gente gostaria de acreditar e continuar acreditando que faz parte aí dessa utopia da comunicação e da internet, mas tem coisas também ali que a gente já precisa olhar com um pouco mais de atenção e obviamente a gente precisa jogar com isso. Então, eu acho que esse post ele também foi uma certa enfim, eu acho que ele foi muito destravado por alguns absurdos que eu ouvi recentemente mas ao mesmo tempo entendendo o quanto que esse espaço editorial ele ainda é completamente difícil de acessar ainda que a gente assim, isso está acontecendo agora neste minuto porque a história da nossa a forma como a gente escreve a história é assim, está acontecendo agora então este ano que o livro mais vendido do Brasil é de uma mulher preta e que alguns dos livros mais vendidos no Brasil hoje são de pessoas pretas isso é agora é hoje não foi há cinco anos atrás não foi há seis anos então eu acho que ainda assim existe uma disputa dentro do campo da arte que ainda não é possível de se fazer então se você pega a maioria de colegas você sabe da nossa idade todo mundo tem livro dos projetos que fez catálogo enciclopédia o que for e por que que essa efemeridade ela não ela nos acompanha né então obviamente que a gente sabe que tem algo muito maior aí por trás dando consistência a essa característica e eu me preocupo muito com ela porque por exemplo da importância que foi o diálogo dos azentes a gente não tem uma publicação e eu atendo várias pesquisadoras que me ligam me mandam mensagem e quer enfim informações sobre os seus mestrados e doutorados e tudo mais então assim a gente sabe enquanto pesquisadoras a importância de ter ainda essa mídia livre e lá no diálogo dos azentes a própria Rosana me disse certa vez ela fala mulher esse seu texto precisa estar publicado em algum lugar não dá pra ficar solto na internet então eu acho que hoje eu também tô buscando esse tipo de algum modo essa reunião tem um monte de textos espalhados uma produção gigante de texto no Instagram mas um monte de coisa que eu nunca mostrei então eu acho que hoje eu tô muito pensando essa exposição também através dessa mídia livre porque eu já fiz muitas coisas para além dela então eu entendo essa contradição e essa crítica também à mídia livre também ao mercado editorial mas acho que a gente tem que estar de verdade em todos os lugares e é preciso sim ainda considerar o livro como uma mídia importante para acessar espaços que a gente dentro da bolinha das artes visuais não consegue acessar e porque eu acho que é uma via de mão dupla acho que a internet nos leva mas acho que ela também nos faz em certa medida às vezes nos perdermos ali então eu acho que é preciso de algum modo espalhar um pouco mais os pensamentos e deixar eles talvez um pouco mais consistentes em termos de inscrição histórica mesmo total e é preciso também termos um editoras de artes visuais etc mais interessadas em jovens autoras e autoras e que não publiquem apenas os medalhões geralmente homens heterossexuais e brancos da história da arte no Brasil exatamente esse recado não sei porque é o que mais tem mais um livro de fulana só assim porra jura uma super produção para ser documentada e registrada a gente tem muita coisa vários colegas fazendo um monte de coisa interessante um monte de doutorado incrível que precisa ser acessada então acho que eu estou muito afim de fazer esse debate e por isso que esse post ele foi esse pontapé para talvez entender que os espaços outros são possíveis além desse espaço de Instagram que obviamente é muito importante com isso um monte de gente legal a gente conversa e troca um monte mas eu também acho que é preciso entender em termos históricos o que isso significa no futuro eu acho que estou muito preocupada com isso uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem maravilhosa que você trouxe que você falou rapidamente sobre essa frase que você citou quando você pensa quando você escreve coletivamente você perde essa questão essa assinatura pessoal estilística só você comentar brevemente para a gente porque eu sei que está em processo de gestação sei que a pandemia deve ter feito o projeto original mudar também não sei mas só para você falar um pouquinho sobre frestas a Trenal de Sorocaba gentilmente apelidada como Sorocássio por muitas pessoas vai acontecer não sei se vai acontecer esse ano vai acontecer se vai acontecer ano que vem não sei o que você pode falar o que não pode falar mas só para você comentar um pouco já que você falou sobre coletividade como é uma Trenal de Curadoria sua Beatriz Lemos e Tiago de Paula e todos vocês vão ser entrevistados aqui nesse canal queria só que você comentasse um pouco como é que tem sido e o que você tem tirado dessa experiência né nossa assim é coisa eu não sei na verdade ainda o que que foi será frestas porque a gente tem uma experiência de convívio e de trabalho muito intensa a gente já passou por todas as fases eu acho de intimidade de distância de reconhecimento de não reconhecimento mas eu acho que tem uma coisa muito importante de frestas assim que eu acho que ficou muito forte foi o fato de que são três curadores racializados e dissidentes com práticas completamente diferentes com singularidades e subjetividades completamente diferentes backgrounds completamente diferentes então essa pluralidade de referências eu acho que foi talvez uma das coisas mais incríveis assim do projeto e que obviamente vocês verão logo mais em breve é e obviamente que a pandemia como você falou assim né fez com que a gente tivesse que criar em alguma medida muitas estratégias nesse percurso mas eu sinto também que a gente se preparou para esse momento eu acho que desde o início frestas se preparou para o que a gente está vivendo hoje assim e é muito interessante ver isso se desenrolar na nossa frente porque eu acho que isso nos traz algumas pistas sobre as estratégias que a gente criou sobre o modo como a gente conduziu e sobre o que que a gente também já vinha pensando e esses artistas também já vinham pensando sobre este mundo né sobre o fim ou o começo desse mundo então que é também algo que eu vou articular nessa exposição que também está agora acontecendo no Pivot Satélite que é os dias antes da quebra e e aí eu acho que frestas será um momento também assim de muita de muito fechamento nesse sentido assim Rafa porque a gente começa no início de 2019 a gente atravessa uma pandemia e muitas coisas mudaram né a gente mudou a instituição mudou o país mudou então a gente está muito ansiosa assim para que frestas venha ao mundo e que a gente consiga compartilhar talvez aqui de uma maneira menos escorregadia como eu estou fazendo o que a gente construiu o que a gente preparou junto com esse grupo de artistas pesquisadoras ativistas enfim que a gente vem dialogando e aprendendo durante todos esses anos que agora já posso falar assim né durante todos esses anos vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe vamos ver se vai travar tudo ou não eu espero que não não travou ótimo Diane conta conta um pouco o que você escolheu essa imagem você conseguiu uma pessoa poderosa e milagrosa escolheu uma imagem só porque teve gente que mandou 4 ou 5 tem gente que mandou 18 imagens para mim eu falo não bebê vão escolher uma imagem ou no máximo 3 teve gente que mandou vídeo gente que mandou som já passei por tudo então conta como é que você chegou nessa uma imagem o que você quer falar sobre ela para a gente então eu acho que essa imagem ela tem sido muito importante para mim assim ter me acompanhado é uma imagem que eu vou conhecer a partir da exposição que eu fiz do Zumbi que é um arquivo fotográfico que registra os últimos 30 anos de memórias de resistência negra da Bahia hoje esse arquivo ele é coordenado por Lázaro Roberto no Valongo o título da exposição era Zumbi e a gente se acende a nos outros então era uma grande instalação com projeção em videomap que ficava na frente do Museu Pelé na frente do Bondinho e ela era imensa a altura quase quase o tamanho do prédio e a gente e a partir daquele momento ali eu comecei a adentrar um pouco mais nas imagens do Zumbi e eu acho que essa imagem específica ela me ajuda a articular essas duas coisas que eu falei que pra mim hoje são muito importantes em pensar a educação e pensar a história na imagem a gente vê muitas mulheres negras mas tem duas mulheres negras no centro com placas que dizem por educação que interessa aos negros essa é uma foto que a gente não sabe quem são essas mulheres então elas não tem nome e essa é uma foto que a gente não sabe o ano porque o arquivo ele tá em processo de investigação pra documentar todas as imagens saber de onde elas são catalogação essas coisas então quando eu olho pra essa imagem eu consigo perceber dentro dela e a partir dela as duas coisas eu acho que pra mim hoje são substanciais pensar essa educação pensar esses processos de formação pensar esses processos de distribuição esses acessos e também continuar investindo na inscrição histórica dessas mesmas imagens que a gente cria dessas mesmas manifestações que a gente tem articulado tanto do ponto de vista dos movimentos sociais mas também dos artistas e eu tenho essa imagem ela tem me acompanhado assim desde então porque eu acho que ela traz pra mim esses dois momentos essas duas coisas que estão aí na minha trajetória sempre me puxando e sempre me levando também a pensar o futuro eu acho que é por isso que eu escolhi assim não, eu acho uma imagem maravilhosa e claro além dos cartazes eu gosto particularmente dessa mulher aqui abaixo, direita que ela olha pra câmera e aí também ela convida você pra dentro e ela é muito consciente em um fotógrafo ou uma fotógrafa ali também e ela tem essa expressão é um leve sorriso eu acho muito bonita essa imagem e pensar também desculpa não, eu só ia complementar isso que eu ia dizer também quem são essas pessoas que estão nessas fotos com essas placas pedindo por educação por educação que interessa aos negros então assim somos fruto de uma geração que vem reivindicando e que vem reclamando por educação há alguns anos há algumas décadas eu acho que é isso que eu acho que que o meu trabalho de algum modo ele vem articular obviamente pensando que tipo de educação é essa que os modos de narrar e contar histórias são esses que a gente tem disponível então por isso eu volto sempre pra forma por isso eu sempre volto pra poesia qual é o jeito que a gente tem de contar uma história que não passa por ideia de integridade que não passa por ideia de centralidade que reitere um modo cis-etronomativo de fazer e contar histórias então eu acho que essa imagem por ela não ter a data por a gente não saber os nomes eu acho que ela performa aí no mundo tudo aquilo que eu acho que a gente precisa a partir de agora de fato buscar de alguma maneira solucionar então tanto do ponto de vista do seu conteúdo quanto do ponto de vista do que ela significa em termos de apagamento de visibilidade de falta de acesso à informação desse epistemicídio que nos circunda e dessa efemeridade também que faz com que a gente não consiga de fato passar para as outras gerações talvez de modos diferentes aquilo que a gente gostaria de passar e aí obviamente que o corpo a performance o ato e o gesto é o que faz com que a gente acesse essas memórias e isso não tem materialidade nenhuma que consiga dar conta de algum modo Total sim uma imagem que se versa sobre a efemeridade também e eu só ia comentar naquela hora que eu acho que é interessante pensar o caráter de manifestação mas também como toda manifestação pode ter um caráter também entre largas aspas festivo porque é interessante ver que ela sorri o homem ao lado dela tem um sorriso também então pensar essa coletividade como algo entre a busca por direitos e também a celebração de certa maneira entre aspas então acho que isso é muito importante nessa imagem e acho que na sua prática também de certo modo sim o título da exposição do Zumbi era Zumbi a gente se acende nos outros porque a exposição ela começava quando a luz caía então se acendia esse grande videomapping nesse grande cubo feito de andame e uma reunião de pessoas então a outra manifestação também acontecia ao redor daquelas fotos que traziam manifestações nas suas imagens então tinha essa brincadeira assim a gente Zumbi a gente se acende nos outros porque a gente se acendia luz a gente se acendia pensamento reflexão e também essa ideia de coletividade Diane vamos aqui rumo ao nosso fim para a pergunta surpresa a cada sete pessoas com a entrevista eu mudo a pergunta como você está no quarto bloco você é 26ª pessoa a pergunta que ela é bem ampla enfim vamos ver como é que você responde para você qual que é o aspecto mais difícil do fazer curatorial mais difícil? É Estou perguntando isso por quê? Porque muitas vezes a gente fala dos prazeres dos dilemas mas assim qual que é o dado ou elemento do fazer curadoria no seu sentido amplo não só as posições que você às vezes pensa isso realmente é muito difícil para você Olha eu vou pensar acho que talvez eu vou te dar duas respostas a primeira que eu estou pensando agora talvez acho que a coisa mais difícil de fazer curatorial desde a pandemia é pensar que talvez uma das grandes coisas que me move na direção dessa profissão é a reunião de pessoas então eu acho que esses dias aí eu fiquei logo frita porque eu falei gente e aí Brasil como que a gente consegue agora ultrapassar algumas estruturas do que é a própria função no momento que a gente vive e considerando o que a gente vai ter aí como legado pós-pandemia se houver uma pós-pandemia seja lá o que isso quer dizer então eu tenho pensado muito assim sobre a dificuldade que será a dificuldade que já está sendo não somente do ponto de vista institucional mas do ponto de vista do que eu desejo do que me faz fazer isso do que me faz continuar buscando estratégias e ferramentas para pensar a prática curatorial e que passam sem dúvida pelos encontros eu sempre me movi em direção ao encontro das pessoas e ao encontro do aprendizado de aprender junto de aprender coletivamente então eu acho que eu acho que essas são das coisas que para mim tem sido difíceis e a outra Rafa eu acho que a coisa mais difícil para mim é ver como que essa violência que estrutura as relações dentro do campo da arte elas se dão e como que desde dentro eu vejo isso tão claramente assim lá em 2016 quando estava fazendo diálogos ausentes tive uma conversa com a Cidinha da Silva que foi uma dos convidados do programa e aí conversei um pouco com ela das coisas que estavam acontecendo como eu estava me sentindo e a Cidinha virou eu falei Cidinha, será que isso é será que isso é aquilo que se chama de solidão da mulher negra da mulher negra ela falou não isso aí não tem nada a ver com você o que você está vivendo é a solidão da inserção então ela perguntou quantas mulheres negras quantas pessoas negras quantas pessoas você hoje tem que são capazes de entender o que você está fazendo e que você está tendo interlocução então eu depois desse diagnóstico que uma escritora Cidinha da Silva me deu eu comecei a pensar muito sobre essa solidão e eu acho que para mim o mais difícil sempre foi lidar com ela lidar com o fato de não ter pessoas para trocar essa competitividade que tem também entre nós isso assim a chuor então para mim eu acho que a coisa mais difícil é lidar com essa competitividade lidar com essa solidão e lidar com os efeitos dessa desse racismo assim dessa violência desse processo de violação desse processo de dispossessão então em algum momento eu também comecei a optar a entender até onde eu ia com esse estar tão dentro porque eu acho que em algum momento eu me envolvia muito e eu não acreditava as coisas que eu estava vendo eu falava gente eu estou em 2018 o que está acontecendo aqui não é possível então eu acho que isso é sempre muito difícil para uma curadora negra para um curador negro que está disponível disposto a performar uma ética em um conhecimento que esteja além do que a gente tem hoje articulado enquanto conhecimento de arte ocidental eu acho que é muito difícil você ver como as coisas se dão como a invisibilidade acontece o apagamento acontece como a subalternização acontece e sobretudo o quanto que há um investimento capital para que isso permaneça acontecendo então eu acho que lidar com essa destruição essa criação e essa destruição ao mesmo tempo é muito cansativo então eu acho que eu diria que são essas quatro coisas eu escolhi uma foto só mas não consegui dar uma resposta só eu sou eu que fazer um comentário depois de entrevistar tanta gente só pensando junto contigo que eu tenho impressão também e daí isso roça muito na palavra competição que você falou que eu também acho ó e que acontece infelizmente não só no Brasil mas no mundo que eu tenho cada vez mais pensado que eu acho que a profissão curadora e curadora é uma profissão muito solitária no sentido de que as pessoas não retornam não trocam não falam o que pensam as coisas que você faz mesmo você manda um texto pra uma amiga amigo ai tá ótimo querida maravilha opções certo e falam olha você acha mesmo você leu aquilo então é claro que eu imagino imagino não eu sei que a solidão de uma curadora negra é solidão entre as como você falou é uma outra situação mas eu tenho pensado como é um fazer muito solitário no geral e esse projeto um pouco nasceu disso também de tentar criar esse arquivo criar essa conversa e as pessoas se conhecerem isso você falou em dado momento dessa desse trauma dessa questão da inserção dessa ideia de começar de que comecei a fazer curadoria e não tem esse lastro enfim o projeto também vem muito disso de pensar esses muitos lastros e não sei eu queria terminando assim de agradecer muito dizer que eu fico muito feliz de ser da mesma geração que você assim eu te admiro profundamente ao mesmo tempo acho bacana que a gente tem maneiras de operação muito diferentes eu tenho aprendido muito que vivam as diferenças vivam as diferentes formas de escrever de atuar de pensar curadoria como exposição como evento como performance como isso tudo e que te admiro especialmente pela sua capacidade de fazer as coisas que eu sinto também que a nossa geração e aí tem a se ver com a internet essa geração que viu a internet aparecer a gente fica muitas vezes sentado e no textão e reclamando eu admiro você porque você além desse lado tem um lado também de agir de botar a cara no sol e acho isso muito admirável então é muito bom compartilhar o mesmo presente histórico contigo com todas as nossas diferenças então te agradeço muito por essa conversa toda e fico ansioso pelos próximos capítulos postagens projetos frestas enfim por isso tudo sim eu que agradeço também foi ótimo eu enfim correria a gente está na correria sempre mas eu acho que foi bom também poder trocar e falar um pouco que eu acho que também é uma coisa que eu estou muito em busca de ter um tipo de conversa menos institucional menos formal acho que a gente faz isso o tempo todo também acho que aqui contigo era um momento também de te conhecer um pouco melhor e de enfim falar desde outro lugar aproveitar essa pesquisa super que você fez aí porque isso é raríssimo de acontecer já mediei muita coisa eu sei que o trabalho de mediação não é fácil então acho que é uma oportunidade também de trocar com um pesquisador com alguém que vai se debruçar sobre o que você faz acho que a gente também faz isso muito pouco então é importante saber as coisas que você viu como você leu acho que pra mim é muito importante de verdade então agradeço muito pelas perguntas espero que o projeto continue que ele consiga reunir esse lastro de vozes e de perspectivas e de práticas trazendo um lugar menos distante e menos elitista do que é isso que a gente faz né total a ideia é justamente essa total bom pra você que assistiu a gente até aqui a gente agradece sua presença virtual caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo nesse canal do convite vocês verem outros vídeos com outras curadoras curadores de interesses de gerações enfim desse país tão louco e grande e maravilhoso que é o Brasil então obrigado pela presença e até uma próxima conversa aqui nesse canal